Oi meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus e começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal Mais um vídeo super legal de assistir com várias dicas especiais pra vocês Vídeo de comprinhas recebidos e uma peça 3 looks da Insider Sim, todo esse conteúdo num único vídeo pra você ter várias dicas realmente Porque eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, as minhas escolhas, os meus recebidos da Insider Chegou aqui uma caixa linda com muitas coisas legais que eu já vou mostrar pra vocês E também, no final do vídeo, eu vou dar 3 inspirações de looks pra mostrar pra vocês eu usando a peça que eu escolhi, tá? E detalhe, tem peça pro marido também, como vocês gostam da participação dele Eu vou pedir pra ele provar as peças que eu escolhi pra ele Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, que aí inspira vocês também a fazer a sua comprinha Pra você que ainda não comprou o presente dos pais, né, apesar de estar atrasado Ainda dá tempo, né, de presentear aquela pessoa querida Então eu vou mostrar pra vocês algumas opções masculinas também, beleza? Bora rodar a vinheta e vem conferir então esse vídeo tão legal Seguinte, minhas amigas, eu conto com vocês Deixa o like, o seu comentário nesse vídeo pra tá me ajudando E também comprem na Insider com o meu cupom, tá bom? Vai comprar na Insider, já garante desconto com o meu cupom Você se ajuda com o seu desconto e ainda me ajuda Porque aí eles percebem que vocês realmente consomem o nosso conteúdo E que vale a pena essa parceria, tá? Além de tudo, vocês ajudam a fortalecer aqui o vídeo, o canal e etc Vou deixar o meu cupom na descrição juntamente com o link da loja O link das peças, diretamente pras peças que eu escolhi E aí fica mais fácil pra vocês comprarem Gente, e dessa vez eu fiz uma escolha muito certeira Eu comprei a mesma coisa que eu comprei no último vídeo, tá? O que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que na Insider tem kit de camisetas, de blusas, enfim E o kit tem modelos diferentes? Então, eu comprei mais um Porque eu achei que vale muito a pena e funcionou demais Tanto que eu estou aqui com a minha Insider favorita do momento Gente, eu tô apaixonada porque eles têm várias cores que são tendências, né? Então aqui, ó, ela tá bem amassadinha Porque ela não é uma peça que não amassa Você lavou, ela vai amassar sim Mas ela vai desamassar no corpo Desamassou no corpo, eu não precisei passar Essa que eu tô usando é a Tech T-shirt Gola Careca Masculina Sim, masculina porque eu gosto que fique assim, soltinha Com caimento mais over, mais descolado E aí eu coloco uma calça afetaria, uma peça mais sofisticada E faz aquele high low que eu tanto amo Aí fica a dica pra vocês As masculinas ficam mais soltinhas que as femininas Eu tenho a feminina e eu prefiro essa daqui Ela é linda, gente E lá tem mais opções de cores também Eu peguei essa no tom de marrom Que é uma cor tendência super em alta Difícil de encontrar, inclusive Eu tenho a vinha, uma cherry Que também é super tendência Está super em alta E fica linda na minha pessoa Olha eu me achando É porque as camisas da Inside Elevam o nosso autoestima Então eu me achando mesmo E é uma peça confortável, macia Gostosa de usar Além disso, ela é anti-odor Então você pode usar uma Na verdade eu já usei duas vezes, tá? Coloquei lá no meu guarda-roupa Peguei de novo pra usar agora E ela tá cheirosinha Então é top por conta disso também E tem vários outros benefícios, né? Como por exemplo Ela é feita de fibra Então ela tem uma qualidade muito boa A durabilidade dela sim é ótima Então você vai ter por muito tempo A sua Insider Tô apaixonada E aí eu escolhi aqui mais algumas peças Nesse mesmo modelo Porque eu gosto muito E peguei aquele kit que eu falei pra vocês No último vídeo O último kit Se eu não estiver enganada Eu peguei essa daqui Que foi a marrom Foi a única que eu não provei, né? Eu acho no vídeo Mas eu já gravei looks da semana com ela Tô usando bastante Então tem várias dicas de como usar E também Eu peguei pra mim A manga longa Que foi o foco do vídeo Eu fiz três looks com a manga longa Porque eu achei ela super versátil E pensei assim A Insider realmente pensa nos seus clientes Porque eles investem em peças Que vão funcionar Inclusive pra ocasião ali Pra época que tava friozinho Naquele vídeo eu também mostrei pra vocês Um modelo parecido com essa Que era a Gola V A diferença Que era masculina Aí eu peguei pro meu marido Então o kit ele funciona assim Você pode pegar modelos diferentes Tinha três opções de modelo Pra esse kit que eu escolhi Que era a Gola V Tech T-shirt Gola V A Tech T-shirt Gola Careca Que é essa daqui que eu peguei E a Tech T-shirt manga longa Gola Careca E aí eu peguei pra mim Dessa vez eu fiz o contrário Peguei duas pro meu marido E uma pra mim Eu vou mostrar pra vocês Vamos abrir a nossa caixinha aqui ó Que tá linda Olha só Vem tudo bem embrulhadinho Sem risco de estragar A entrega é bem rápida E a facilidade de comprar no site Assim é indescritível Inclusive essa questão Das peças serem diferentes Também é bem fácil pra você comprar Lá eles deixam bem claro Primeira peça É esse modelo específico Gola Careca Qual cor Qual tamanho Então você pode comprar cores diferentes E tamanhos diferentes Então você pode comprar Pra pessoas diferentes também Foi o que eu fiz Comprei pra mim e pro marido Aí aqui está As peças que eu escolhi dessa vez Ó E mais uma vez Veio o saquinho Vocês viram tirando aqui O saquinho pra lavar Você coloca a sua insider aqui Coloca na máquina de lavar E isso aqui vai Asegurar que ela vai ficar Muito mais Bonitinha Por mais tempo Com qualidade E etc Porque é um saquinho Bem protetor Ai eu achei Extremamente legal Fora que eu acho que vou usar Esse aqui também pra viagem Pra colocar as minhas insiders Dentro da minha mala Vai ficar bonitinho O look já pronto Sabe Então Aqui tem mais três peças Veio aqui ó Ai meu Deus Com Algumas dicas de cuidados Com a sua insider Tá Aí tem um cupomzinho De dez por cento também Mas usem o meu né Minhas senhoras Que ajuda aqui o nosso canal A crescer e evoluir Além disso ele é doze por cento Esse aqui tá dez E também Como eu falei Vem algumas dicas De como cuidar De como lavar Né E fala um pouco sobre a peça Que é uma peça assim Sustentável É Tecnológica E etc Tudo isso que eu acabei De falar pra vocês Nossa Vem bem explicadinho Aí gente Eu peguei como eu disse Duas peças pro marido Pra começar Essa daqui Que é igualzinha A que eu peguei pra mim É Como eu falei É o mesmo kit Só que eu peguei peças De tamanho diferente Cores diferentes Pra a gente poder usar Essa daqui Ela tem a gola careca Manga longa E ela É tamanho G Tamanho G Da Insider Linda Maravilhosa Igualzinha a minha Só que a minha é M A pro marido Eu peguei L Porque é que veste melhor nele A M serve nele também Mas fica assim Muito justa E ele prefere A L Então lá tem a tabela de medidas Também pra vocês se basearem Tá bom Meu marido Só pra vocês terem uma noção Ele tem um 89 de altura Então os braços dele São compridos É difícil Encontrar blusas Que fiquem boas No comprimento Pra ele ficou top Essa daqui E ele também É magrinho Então não pode ser uma peça Que ela seja Muito grande na lateral Mas tem que ser comprida Não sei se vocês conseguem entender E eu achei que essa daqui Vestiu muito bem Tá Linda Eu vou mostrar aí Ele provando pra vocês E pra vocês que não sabem Na Insider Tem a tech t-shirt Manga longa Gente E não só dá pra ser Para homem Como pra mulher também Que eu estou com a minha aqui Eu comprei primeiro Marido gostou Já garantiu a dele Olha como veste bem Linda Maravilhosa Tem a qualidade Excelente Insider Sem erro Gola redonda Gola careca Como vocês preferirem O marido pegou o tamanho L Que é o referente ao G E a manga longa Gente Só que ele gosta de usar Puxadinha assim como eu Deixa eu chegar perto Pra vocês verem Golinha careca O tecido Maravilhoso Caimento perfeito O mesmo modelo Tech t-shirt Da gola careca Manga curta Que desamassa no corpo Portanto Ela ainda vai desamassar Ele acabou de colocar E como ele mesmo Já falou no outro vídeo É a favorita dele Não é Estou enganada Então é isso Gente Se vocês gostaram Da participação do marido Já comenta Deixa o like Pra ele vir gravar E provar Ser o nosso modelo Novamente De tecido Ele é tímido Inclusive vocês até falaram Ai não obriga Eu obrigo sim Na verdade eu não obrigo Eu falo pra ele Amor Quer a camiseta da Insider? Quero Então vai ter que gravar Meu querido Aí ele topa na hora Porque pela Insider Ele fecha esse negócio E olha que ele é tímido Aí Eu peguei mais uma opção Pra ele Que essa daqui Eu confesso que tá até sem etiqueta Porque ele já usou Ele não aguentou Eu esperar pra gravar o vídeo Não, já foi usando Que é esse modelinho Que é favorito dele É a Tect Shirt Gola V Aí ele pegou o tamanho L também Cara entre nós Eu gosto muito Da gola careca Que é essa daqui Da seção masculina A gola V Eu não sou tão fã Porque ela é uma gola Mais curtinha Então ela é realmente Para os meninos As meninas Têm um decote mais profundo E eu tenho uma gola V Feminina Com decote mais profundo Que é linda Então assim Pra você que vai comprar Pra você e pro seu marido Junto Igual eu fiz A gola V Vai ficar mais legal Pro menino Tá gente Tô falando sério Não é que ela não veste bem Ela veste muito bem Inclusive meu marido Tem a preta E eu uso Pego direto Já usei várias vezes Mas é que o decote Fica mais curtinho Então dependendo Com o que você for usar Se você não colocar Nenhum colar Nem nada Vai ficar assim Na cara Que é masculina É isso E essa daqui É muito linda Eu vou mostrar pra vocês Ele provando E como vocês pediram Participação especial Do marido novamente Dessa vez Ele veio mostrar pra vocês A Tect Shirt Gola V Ela tem um fundinho Meio amarelado E ele gostou muito Acho que essa É a sua segunda favorita A sua favorita Seria qual? A preta Ele tem uma igualzinho Na cor preta E ele gosta muito Porém A Off White É a sua segunda favorita Não é mesmo? É básica gente Então pra você Que vai investir Pro marido Pro filho Fica a dica Invista em cores clássicas Que eu tenho certeza Que eles vão amar Essa daqui também tem A golinha V Aqui tem o recorte Perfeito A manguinha solta E ela tem esse comprimento Meu marido é super alto Ele tem 1,89 de altura Então só pra vocês terem uma noção De que ela tem A modelagem perfeita Até mesmo pra quem é mais alto Ficou bem legal né? E aí marido Dá a sua opinião Surpreendico Surpreendico E só pra vocês terem uma noção Ele gosta tanto Que é por este motivo Que ele veio aqui Gravar o vídeo Porque se não fosse Pela Tect Shirt Ele não viria Não é mesmo? Então tá aí A dica pra vocês E por fim A estrela desse vídeo Que é essa daqui Que ainda tá com a etiqueta Porque eu estava guardando Pra mostrar pra vocês Mas eu confesso Que eu estou louca pra usar Ela é a última Gente É a peça do momento também Vocês sabem que cinza É uma cor que está super em alta Como eu falei Eu gosto da Tect Shirt Porque tem variedades de cores E aí eu peguei a marrom E peguei a vinho São cores que Querendo ou não São mais escuras E a gente tem esse medo De desbotar Então vale a pena Investir em peças com qualidade Que não vai desbotar Eu coloquei a minha vinho Pra lavar junto Com todas as minhas roupas E não soltou tinta Não manchou nada E ela se mantém intacta Não tem bolinha Não desbotou Por conta da qualidade Insider Então essas peças coloridas É muito interessante Investir em qualidade E aquelas neutras É legal investir em qualidade Também Porque ela é a básica Que você vai usar todo dia Então você precisa de qualidade E essa daqui Gente Eu achei linda Ela é um cinza Chumbo Meio mescla Do jeito que eu gosto É a cor que está Super em alta E eu tenho algumas peças Que toda vez que eu ia usar Eu pensava Cara uma camiseta cinza Chumbo Iria funcionar demais Eu juro pra vocês Que eu revirei Essa internet Atrás de uma camiseta Dessa cor E eu não encontrei Eis que a Insider Eu trouxe pra gente Então eu já garanti Ela é muito linda É o mesmo modelo Dessa que eu estou usando Gola careca Manga curta Tamanho M Da seção masculina Então pra fechar o kit A última opção seria A gola careca Manga curta Aí eu peguei a linha Então eu escolhi Duas peças pra ele E uma pra mim Dessa vez Porque eu tinha prometido Que se ele gravasse Eu deixaria Mas a próxima Eu vou trazer Várias pecinhas pra mim Eu só sei que essa daqui É uma das minhas favoritas Também do momento Porque eu já estou imaginando Vários looks E eu vou compartilhar Alguns desses looks Com vocês Agora na sequência Como inspiração Bora pra frente do espelho Conferir como usar Essa tech t-shirt Na cor cinza Que é belíssima Bom pessoal Primeira opção de look Aqui pra te inspirar Na hora que for usar A sua camiseta cinza Tech t-shirt Da Insider Como ela tem um tom Meio puxado pro chumbo Na verdade né Mais escuro Um tom de cinza mais escuro Eu quis fazer um look Todo neutro Que eu acho super charmoso Principalmente pra trabalho Então pra você que tem Uma ocasião assim Especial de trabalho Quer estar mais elegante Ou então Não tem nada a ver Mas você quer estar elegante Assim como eu né Meu trabalho não pede Mas eu gosto Temos aqui uma opção Também pro inverno Eu coloquei um casaco Que ele tem os botões No tom de chumbo também Super combinou Já fez o link aqui Eu acho que duas cores Que combinam muito Com esse tom de cinza São o preto Que eu já estou usando E o prata Então eu joguei o prata Nos acessórios Fiz mix de texturas também Ou melhor mix de banho Então eu coloquei acessórios Com banho com dourado Facilitou muito Já ter alguns acessórios assim E esse tom de cinza Eu acho lindo Gente Ele é meio mesclado Perfeito E é uma cor bem neutra Pra trabalhar Pra ocasiões mais elegantes Mais arrumadinhas Ele funciona muito também Apesar de ser uma camiseta Ela é toda fechadinha Tem uma estrutura Uma qualidade excelente Que deixa bem claro Que você pensou no look Aí eu fiz uma base toda monocromática Coloquei uma calça cinza também Mais slim Alfaiatada Que combinou demais Com a camiseta Inclusive eu tinha dificuldade De usar essa calça E só estou usando Por conta da camiseta Eu queria muito Uma camiseta da mesma cor Pra fazer esse link Essa combinação Aí como eu falei Eu acho que o prata Também combina muito Coloquei essa bolsinha prateada Olha como fica linda As duas peças Uma do lado da outra Realmente esse cinza chumbo Combina com prata Mas é óbvio que você pode Trabalhar o dourado Vocês vão ver que eu vou fazer isso Em breve No próximo look E aí pra fechar o look Bem charmoso Assim mais executivo Elegante Coloquei um escarpão Bico fino Também prateado Pra combinar com a bolsa Olha Fez o link aqui E também fez o link Com o look Por conta do cinza chumbo A nossa peça chave Está funcionando super Uma peça linda Que apesar de ser fresquinha Tem um tecido mais fininho Confortável Macio Ela também combina Pra ocasiões mais frias Você pode jogar uma terceira peça Até mesmo um colete Se você quiser Ou um tricôzinho por baixo Mais fininho Uma segunda pele Fazer camadas Pra usar no inverno E usar peças estruturadas Pra ficar mais elegante Então parece ser uma peça Mais casual Mas não é Só você saber Misturar as peças E montar o seu look Adequado Fica aqui a minha inspiração Pra vocês Primeira inspiração Desse vídeo Tá Agora vamos esperar Mais um look Com essa peça linda Que é a nossa Tech T-shirt Cinza chumbo Da Insider Bom minhas amigas A minha intenção Não sei se vocês já perceberam É mostrar pra vocês Que apesar Da Tech T-shirt Ser uma peça descolada Despojada Tem essa modelagem Casual De uma camiseta Ela é muito útil Também pra você Que gosta de andar Com cara de rica Pra você que quer Montar os seus looks elegante Então eu tô mostrando Algumas opções De looks elegante Nesse vídeo Tá Então a primeira opção Foi pro inverno Agora se você quer andar Elegante Mas também no verão Eu trouxe essa opção aqui Trabalhar estrutura Então temos uma camiseta Que ela é mais casual Mais slim Que a gente faz Joga uma calça Alfetaria Que tem uma modelagem Mais ampla Um caimento mais Arrumadinho E eu escolhi essa daqui Que ela é nesse tom de cherry Tom vinho né Que está super em alta Inclusive está em alta Pra combinar com o cinza Os dois fazem um match Perfeito Eu amo Então temos mais uma opção De cor aqui Para usar Com o cinza chumbo Então caso vocês escolherem Essa Tech T-shirt Lá na Insider Vocês vão ter essa opção De look aqui ó Coloquei então a calça Na cor cherry Uma modelagem mais ampla Volumosa Que traz estrutura e elegância Pro look também O cintinho Porque os detalhes Fazem toda a diferença Coloquei o cinto Da mesma cor da calça Pra alongar as minhas pernas Se você quer o efeito contrário Pra alongar o tronco É interessante você colocar Um cinto da mesma cor Da camiseta tá A bolsinha Pra compor o look Uma bolsa mais estruturada Elegante E arrumadinha Aí nos pés Coloquei um sapato De bico fino Isso traz Muita elegância Pro look Gente Se você coloca um chinelo Uma papete Um tênis O look vai ficar Extremamente casual Então se a sua intenção É trazer elegância O escarpão Bico fino Assim É a melhor opção É a melhor opção E aí eu optei Por colocar a mesma cor Da calça Como eu falei Pra me alongar Eu amei esse look Já comenta aqui O que vocês acharam Se essa opção também É elegante Se vocês usariam E se realmente Vocês não concordam Comigo Que dá pra usar Camisetinha assim De tecido fino Basiquinho Confortável No seu dia a dia E te deixar Com cara de rica Eu amo É a minha composição Favorita Inclusive vocês sabem Que eu trago sempre Isso pro meu dia a dia Não é de hoje Então fica mais uma dica aqui E um look pra vocês Se inspirarem E por fim Mais uma versão De look com cor Né Usando o cinza chumbo Uma cor que combina Super E olha como já me acende Essa daqui com certeza Tá na minha cartela E até porque Eu sei que muitas de vocês Vão dizer Ah eu quero um look elegante Sim com camiseta Mas eu também quero conforto Praticidade E aqui na minha cidade Faz muito calor Preciso de uma peça Que não seja calça Outra coisa Quero conforto nos pés Também Não vou usar salto Então temos aqui Uma opção gente Olha só Com short saia Que fica super feminino Super romântico Óbvio que se você não gosta De short saia Você pode substituir Por um shortinho Uma bermudinha Ou até mesmo Por uma sainha Uma saia mídia Vai ficar super arrumadinho Confortável E estiloso ao mesmo tempo O que importa É trabalhar as proporções Como eu falei pra vocês Uma peça mais casual Na parte de cima Despojada Coloca uma peça mais arrumadinha A afetaria na parte de baixo Pra combinar Tá? Pra fazer Esse high load Elegante com casual Daí a bolsa Os acessórios fazem Toda a diferença Coloca uma bolsa Extremamente estruturada Elegante Com uma pegada Mais feminina Também Então por mais que eu esteja Com uma camiseta No caso masculina Eu trouxe todo o charme Toda a feminilidade Com as outras peças Short saia Gente Ele traz esse conforto Um shortinho na parte de baixo E uma saia na parte de cima Então ele realmente Deixa a pessoa Mais feminina E ao mesmo tempo Elegante Porque é uma alfaiataria Alfaiataria seria o que? O tecido O tecido é um tecido Mais estruturado Um caimento mais estruturado Apesar de ter Uma peça curta Ela tem essa estrutura Então traz a elegância Os acessórios Relógio Anéis Brinco E até mesmo um colar Acho que aqui ficaria legal Um colar Deixa eu colocar meu colar Pra fora Ficaria Ó Já traz o tchan Viu? Viu como muda? Então tem que pensar Nos acessórios também O cabelinho E o sapato Né? Pra você que mora Num lugar Onde você não quer Andar de salto Onde você vai bater perna Até mesmo pra você Que vai passear Vai no shopping Vou bater perna Precisa de conforto Cá está A ditacuja Sapatilha Que assim Pra mim É a peça mais versátil Da vida Ela é confortável Macia E traz essa elegância Essa estrutura Pro look A de bico fino Alonga visualmente E é a melhor opção Tá? Porque ela é adulta A bico redondo Acho que ela te deixa Meio infantilóide Então aposte Em cores vibrantes Que vai chamar atenção Que vai causar Que vai compor O seu look E combinar Com o seu guarda roupa Então esse tom de vermelho Super combina Com o cinza chumbo Vocês podem perceber A versatilidade dessa peça O tanto que ela é usável Por conta da cor E ao mesmo tempo Pela modelagem Apesar de ser casual Básica Como eu falei Ela é realmente Uma peça que dá Pra transitar Em vários estilos Então hoje eu trouxe Essa questão do elegante Cara de rica Mais um look Cara de rica Esse daqui Com uma pegada Um pouco mais fresquinha Pro dia a dia E também pra bater perna Confortável Mas ainda assim Elegante Mesmo usando camiseta Então fica aqui As minhas dicas Pra vocês De como usar Essa camiseta Insider De maneira elegante Então esse foi o vídeo Já comenta Se vocês gostaram Deixa seu like Seu coraçãozinho Nos comentários Já me ajuda muito Tá bom? Ajuda a fortalecer Nosso trabalho por aqui Se você for comprar Na Insider Que eu recomendo muito Utilize nosso cupom Pra eles perceberem O tanto que vocês gostam E como vale a pena Divulgar aqui Nosso canal Essa é a realidade E é isso amor Já comenta também Qual foi o look Que você mais gostou Qual você usaria E qual você vai se inspirar Ok? Um super beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau